O atual líder e ditador da Coreia do Norte, Kim Jong-un, é considerado por muitos como o mais cruel que existe. Tudo isso se deve à maneira como conduz sua liderança, não mostrando empatia ou pena nenhuma de ninguém, sendo capaz até mesmo de ordenar a execução de pessoas na qual tinha confiança por motivos banais e até mesmo de forçar parentes de condenados a assistirem suas execuções. Por esse e vários motivos, sua crueldade gera revolta no mundo e é exatamente isso que nós iremos ver aqui hoje. Eu sou o Pockei, hoje nós vamos ver Atos Cruéis de Kim Jong-un. Então já vira isso no seu like, clica muito aí no botão do gostei, também vai embaixo, clica no botão de se inscrever, porque todo dia tem vídeo novo no canal. Agora, vamos lá pra gente ver quais são os Atos Cruéis de Kim Jong-un, o ditador da Coreia do Norte. O meio-irmão de Kim Jong-un, líder da Coreia do Norte, se chamava Kim Jong-un e infelizmente ele teve um trágico fim. Depois de vazamentos e informações sobre Kim Jong-un, uma investigação foi iniciada e assim descoberto que o meu irmão estava trabalhando para a CIA, uma agência de inteligência americana. Revoltado então com a descoberta, Kim Jong-un teria supostamente arquitetado para tirar a vida do seu meio-irmão que não vivia mais no país. Kim Jong-un acabou sendo envenenado e perdeu a sua vida dentro de um aeroporto na Malásia. Os legistas detectaram uma quantidade pequena, mas suficientemente letal, de um tipo altamente mortal de gás sarim no rosto e na roupa do meio-irmão do líder norte-coreano. Duas mulheres foram inicialmente acusadas, mas elas se declararam inocentes e supostamente enganadas por dois norte-coreanos, que estavam no país, mas conseguiram fungir. Ao que tudo indica, os norte-coreanos estavam num local a mando de Kim Jong-un e assim teriam executado seu meio-irmão. Na Coreia do Norte, assistir conteúdos estrangeiros, especialmente na Coreia do Sul ou do Ocidente, é considerado um crime grave. Mesmo sabendo disso, algumas pessoas decidiram se arriscar e muitas vezes a situação não termina muito bem. Recentemente, imagens vazadas do país mostravam o exato momento em que dois homens eram julgados por serem pegos assistindo séries sul-coreanas. Nas imagens, os homens aparecem vestindo uma roupa de prisioneiros e são julgados em público pelos atos, o que é bem comum no país. No fim das contas, os homens foram condenados a 12 anos de prisão. É isso mesmo, 12 anos recluso dentro da cadeia apenas por terem assistido doramas ou séries da Coreia do Sul. Otto Frederick Warme Beer, nascido em 12 de dezembro de 94, era um estudante universitário dos Estados Unidos que viajou até a Coreia do Norte para turismo em 2015. Na ocasião, Otto estava com outros estrangeiros em um grupo guiado por funcionários do país. Os guias informaram sobre as regras que não eram muito difíceis de serem seguidas. Porém, Otto, quando teve uma oportunidade, ignorou completamente as regras impostas e se deu mal. Ele foi até uma parte restrita do hotel em que ele estava hospedado e lá ele encontrou um panfleto de propaganda política contendo a imagem do ex-líder Kim Jong-2. Com a oportunidade de ter alguma lembrança do país, ele roubou o panfleto e guardou. No dia do seu embarque, de volta para os Estados Unidos, Otto estava no aeroporto com os outros turistas quando foi levado embora por dois oficiais do exército. Sem entender nada, ele descobriu que seria por conta do seu panfleto roubado. Ele só apareceu seis semanas depois chorando em uma conferência de imprensa para dar as notícias enquanto implorava por socorro internacional. Infelizmente, Otto acabou sendo preso, sentenciado a 15 anos de trabalho braçal e o governo americano nada pôde fazer. Algum tempo depois, Otto foi extraditado para os Estados Unidos já em coma. De acordo com a Coreia do Norte, ele estava tendo problemas graves de saúde. Mas cá entre nós, será que isso mesmo era verdade? A cantora Hyong Song-wo, conhecida por ter namorado o líder Kim Jong-un, ela foi executada na Coreia do Norte sob acusação de gravar e vender pornografia. Citando fontes chinesas, o diário de maior tiragem da Coreia do Sul, revelou que a cantora foi presa por violar a lei norte-coreana contra a pornografia e foi executada em público três dias depois. Hyong foi condenada à pena de morte junto com mais 11 pessoas que também eram integrantes da orquestra Um A Su. Músicos e dançarinos do grupo Wang Jae-san Luz Music Band Também teriam sido executados por gravar e vender vídeos pornográficos, que no caso é esses vídeos aqui. Mesmo sabendo que se tratava de sua antiga namorada, na qual segundo informações ele era muito apaixonado, Kim Jong-un não ajudou ou retirou sua pena. Ele ordenou que a situação fosse prosseguida e assim sua antiga paixão foi executada. E o pior de tudo é que, meu amigo, isso não é nunca nada pornográfico. É apenas uma apresentação. Uma mãe que salvou seus dois filhos de um incêndio depois que a casa em que estavam entrou em chamas não agradou muito as autoridades norte-coreanas. Afinal, ao salvar seus filhos, ela não teve tempo de salvar também os retratos de Kim Jong-sun e de sua família, que são obrigatórios na casa de todas as pessoas residentes na Coreia do Norte. Mesmo com seu ato de bravura que, sem sombra de dúvidas, seria reconhecidos em qualquer outro país, ali eles mostraram que o que é importante é o próprio ego. No fim das contas, a informação vazou de alguma forma, circulou o mundo e, claro, deixou muitas pessoas revoltadas. No fim das contas, mesmo salvando seus filhos, em um ato de bravura, ela foi condenada a 12 anos de prisão em um dos campos de trabalho braçal para os prisioneiros. Não só o irmão de Kim Jong-un teve sua vida arrancada, mas como também o seu tio. É isso mesmo. Em 2013, uma nota oficial divulgada pelo país confirmou a execução do tio do ditador do país sob acusação de traição. A informação foi divulgada pela Agência Central de Notícias Norte-coreana, a KCNA, que é estatal. Jang Song Taek, de 67 anos na época, era considerado o número 2 no poder e o mentor do jovem Kim Jong-un, mas ele foi retirado do cargo sob alegações de corrupção, uso de drogas, prática de jogos de azar e vida depravada na qual ele levava. Song Taek foi condenado à morte por um tribunal militar da Coreia do Norte e a sentença foi cumprida imediatamente, sem oportunidade ou tempo para que fosse recorrido ou voltassem atrás. Ele era casado com uma tia de Kim Jong-un chamada Kim Jong-un, irmã mais nova do pai do ditador. Segundo informações, Kim Jong-un tinha um grande apego à tia, mas nada disso foi suficiente para tirá-lo de cabeça. Como sabemos, a Coreia do Norte vive um clima que mais parece um filme de terror. Desde que assumiu o cargo de líder supremo do país em dezembro de 2011, Kim Jong-un colocou toda a sua loucura a serviço de um regime brutal. Nem mesmo os oficiais de sua confiança que carregaram o caixão de seu falecido pai, o ex-líder do país, foram poupados diante de sua loucura. Cinco dos sete homens que carregaram o caixão no funeral de seu pai fizeram parte de um massacre, no qual todos foram condenados à morte e fuzilados na frente de diversas autoridades, que Kim Jong-un fez questão que estivesse presente para assistir. O motivo para tal fato não foi oficialmente vazado ou falado, o que torna tudo ainda mais cruel. Especula-se que os homens não se mostraram satisfeitos com a forma com que o líder estava lidando com a população e com os oficiais. Afinal, tudo estava sendo motivo para execuções. E por isso, supostamente questionaram a situação. Como forma de mostrar quem realmente mandava, Kim Jong-un, então, também os condenou à sentença de morte sem nenhuma piedade. Um jornal sul-coreano chamado Jong-un que obtém informações vindas da Coreia do Norte afirmou através dessas informações que em 2013, somente no último semestre, o regime norte-coreano de Kim Jong-un teria executado publicamente cerca de 80 pessoas em sete cidades do país por cometerem pequenos delitos, como assistir a filmes sul-coreanos, distribuir pornografia ou possuir bíblias. Cerca de 10 pessoas teriam morrido em cada uma das sete cidades. Em Wosan, uma das cidades envolvidas, oito pessoas teriam sido amarradas em estacas em um estádio local e tiveram suas cabeças cobertas por sarco-brancos e foram fuziladas com uma metralhadora. Segundo o jornal, as autoridades da cidade teriam reunido cerca de 10 mil pessoas, incluindo crianças, no Shin Pong Stadium para assistir a essa cena. Cúmplices e parentes das pessoas executadas que foram envolvidas nos supostos crimes teriam sido levadas para campos de detenção. A lei norte-coreana permite execuções em casos de conspiração para derrubar o governo, traição e terrorismo. Mas o jornal aponta que o país é conhecido por ordenar execuções públicas para delitos menores, como ativismo religioso, uso de telefones celulares e roubo de comida. Tudo isso para intimidar a população. Algo que é realmente lamentável. Em 2015, mais um caso de execução envolvendo um de seus oficiais repercutiu fora do país, através da imprensa sul-coreana. Dessa vez, a vítima foi o então ministro da defesa, Hyun Yong Choi, de 66 anos na época, que foi punido com a pena de morte por ter dormido durante um discurso do intolerante ditador. Em uma cerimônia realizada, Kim Jong-un fazia um discurso, quando percebeu o Choi cochilando. No momento, ele não fez nada. No entanto, logo depois do fim da cerimônia, Choi foi detido e condenado à pena de morte pelo ato considerado desrespeitoso. Choi teria sido nomeado chefe militar do país em 2012 e tinha muita confiança de todos. Porém, nada disso adiantou e sua execução foi mantida por um motivo, digamos que, besta. O chefe militar foi executado, ou melhor, massacrado por uma arma antiaérea na frente de centenas de autoridades que foram obrigadas a assistir todo. Segundo informações, esse foi o estopim para o questionamento e insatisfação dos oficiais que carregaram o caixão de seu pai citados anteriormente e, por isso, eles também foram executados. Em 2012, uma mulher chamada Hyo Sol-ju começou a aparecer ao lado de Kim Jong-un em cerimônias, discursos e eventos. Depois disso, começou a especulação sobre quem ela poderia ser e se realmente era sua esposa. E assim, os meios de comunicação norte-coreanos confirmaram a informação. Hyo Sol-ju era, de fato, a esposa do líder do país. Até onde se sabe, Hyo Sol-ju é mãe de seus três filhos e teria se casado com ele em 2008. A informação também diz que a jovem foi forçada a se casar com Kim Jong-un, a ordem de seu pai que, na época, ainda era líder do país. Sabemos que, na maioria dos países do mundo, as mulheres têm a liberdade de escolher o seu próprio marido. Mas, por lá, não funciona assim e ela teve que obedecer a ordem de Kim Jong-il, casando-se com seu filho que logo mais se tornaria o líder do país. Segundo informações, tudo aconteceu depois que Kim Jong-il sofreu um derrame. Vendo que estava à beira da morte, com muitos problemas de saúde, ele queria ver o seu filho casado antes de partir. E, por isso, ele escolheu minuciosamente, junto do filho e, assim, obrigando que ela deixasse tudo para trás e seguisse a nova vida de esposa do futuro líder do país. Isso, independente se ela queria ou não. Ela é obrigada. Segundo o jornal britânico The Daily Graphy, o líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un, parecia estar entediado com sua vida de casado, já que, no ano de 2015, teria ordenado a criação de um harem de jovens mulheres que deveriam entretê-lo. A chamada Tropa do Prazer é uma tradição entre os líderes norte-coreanos, já que o avô e o pai do atual líder teriam tais serviços ao seu dispor. Isso tem acontecido há três gerações e se tornou uma tradição, além de uma demonstração de poder sexual sobre a população. Segundo informações, as jovens mulheres do harem podem receber um salário de 4 mil dólares e devem prometer fidelidade a Kim Jong-un, uma vez que sua exigência é que elas sejam somente leais a ele. Caso contrário, a punição pode até mesmo envolver pena de morte. Recentemente, pelo menos dez norte-coreanos que fugiram da ditadura paranoica de Kim Jong-un foram encontrados na China e levados de volta ao seu país de origem após expressarem a sua fé. Após terem contato com cristãos no território chinês, foram descobertos e obrigados a voltar para a Coreia do Norte, onde eles foram enviados para campos de presos políticos. Um método comum do regime comunista para torturar dissidentes. O motivo das denúncias contra os refugiados foi que eles leram a Bíblia ao terem contato com a fé cristã, algo que é combatido tanto pelo regime de Pequim como de Pyongyang, capital da Coreia do Norte. Quando se identifica que o refugiado é um cristão, as punições costumam ser mais graves tanto na China como na Coreia. Segundo informações, os norte-coreanos ficaram três meses detidos na China sob tortura até retornarem à Coreia do Norte. Os campos de concentração na Coreia do Norte, também conhecidos como Kyuan Liso, são instalações de detenção de prisioneiros políticos onde ocorrem graves violações dos direitos humanos. Esses campos são notórios por suas condições desumanas e práticas abusivas. Esses campos passaram a ser frequentemente usados por Kim Jong-un para deter qualquer pessoa que se mostrasse contra o seu governo ou demonstrasse qualquer insatisfação. Por lá, os prisioneiros são frequentemente forçados a trabalharem em condições extremamente duras, em minas, fábricas ou campos agrícolas, com pouca ou nenhuma remuneração. A alimentação é inadequada e muitas vezes insuficiente, levando à desnutrição e a graves problemas de saúde. Além de tudo isso, os prisioneiros ainda sofrem com tortura, espancamento e abusos psicológicos. Estima-se que dezenas de milhares de pessoas estejam detidas nesses campos. Embora os números exatos sejam desconhecidos devido à natureza secreta do regime norte-coreano, para controlar o número de presos e também manter o respeito entre eles, muitos são selecionados para execução de período em período. Esse foi o vídeo, deixe seu like. Beijão, valeu, falou e tchau.